Oi, eu de novo. Meu Deus, a Amanda mudou de roupa pra gravar um vídeo, o que que tá acontecendo? Só aconteceu que eu mudei porque eu quis, tá? Enfim, vamo lá. Vim trazer aqui pra vocês novamente mais uma análise de música, dessa vez a música Hero 2, de Boku no Hero, que eu acredito que é uma música que representa também o próprio anime em si, e que no dia que eu ouvi ela eu fiquei realmente muito emocionada, muito feliz, só que eu não entendi toda a mensagem por trás dela, porque eu já tava muito animada com o ritmo, acabou com o meu inglês aqui do subconsciente, se esqueceu e eu não peguei tudo. Mas depois eu fui procurar a letra, né, e a tradução toda certinha, de algumas partes que eu não entendi, e Pai amado! Transcrevi ela aqui na partezinha em português pro meu cadernito, então eu vou lendo aqui os parágrafos e vou falando o que eu entendi, né, ou a mensagem mais profunda por trás dele, né, com vocês, igual a gente fez aí no vídeo anterior, né, de BNA, agora vai ser um vídeo de BNH, essas siglas que são tão parecidas. Bom, os dois animes tão bons, né, faz sentido. Eu não vou trazer nenhum pedaço em inglês, né, eu já vou trazer a letra toda traduzida, pra ser mais fácil, né, vamos lá. O que eu devo ser? Qual é o meu chamado? Que é justamente uma coisa que a gente se pergunta a nossa vida inteira, né, mesmo que a gente não perceba, né, porque uma das coisas mais difíceis que a gente tem na nossa vida é, por exemplo, escolher uma carreira. É difícil a gente conseguir descobrir o nosso chamado pra ação, sabe, as coisas que tá chamando, porque às vezes a gente tem mais de uma coisa. Sabe, algumas pessoas já nascem quase sabendo o que querem, sabe, que não mudam ao decorrer da vida, mas algumas vivem se questionando e tem algumas que eu acho que até hoje nunca acharam ou seguiram alguma coisa errada. Então a música começa se questionando isso, né, e a segunda parte fala assim, Eu desisti de desistir, estou pronto para ir. Bom, na hora que eu explicar o que era desistir de desistir, o áudio do vídeo foi só vou divulgar, porém essa explicação é bem literal, né, no caso, a gente desiste de muita coisa antes mesmo de tentar, então a gente só tem que, tipo, parar de desistir e começar a tentar, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai pra lugar nenhum. É isso, voltem com o vídeo normal. Os futuros não são vistos, tudo depende de mim. Ou seja, ninguém vai me enxergar, ninguém vai conseguir me ouvir se eu não me posicionar, se eu não estiver ali, colocá-lo na linha pra poder seguir meu sonho. Colocar tudo no lugar, organizar as coisas na cabeça, no corpo, sabe, estar bem consigo mesmo pra conseguir tornar, né, todos os seus sonhos em realidade. Sim, tentei a minha vida toda, tentei encontrar algo que me prenda e nunca me deixe. Um sentimento que vai estar com você e que não vai te soltar. Ou, um herói, sou um herói também. Finalmente você percebeu que, a partir do momento que você se posiciona, que você coloca suas ideologias na mesa, que você finalmente está disposto a seguir o que você considera como seu destino, você é um herói. Meu coração já decidiu e eu não vou voltar atrás. Ou seja, eu estou convicto nessa minha decisão. E nada vai me fazer desistir dela. Ser herói. A força não faz um herói. Verdadeiros heróis defendem o que acreditam. Espera e verá. Espera e verá. Muitas pessoas pegam o estereótipo de herói na parte da força bruta. E eu acredito que a força interna, a força das emoções, é a que mais conta. Porque a partir do momento que o seu coração sabe que uma coisa é certa ou errada, você vai defender aquilo. Sabe? Com unhas e dentes, pelo resto da sua vida. Essa parte do espera e verá, é porque as pessoas nunca vão acreditar em você. A não ser que você mostre pra elas. Então você fala, tipo assim, espera. Você vai ver. Eu vou mostrar o meu valor. O que eles pensam de mim? O que acham que eu vou ser? Eu não poderia me importar menos. Eu não quero saber. Falei isso em outros vídeos, né? Mas as pessoas gostam de cagar regra pra cima da gente. Né? Gostam de colocar imposições sobre o que a gente quer fazer. Inclusive nossos pais mesmos, né? São os que mais fazem isso. Até mesmo outros parentes. Mas a família é o que mais faz isso, sabe? Tipo, eles querem que você às vezes siga alguma profissão. Justamente por causa do dinheiro, essas coisas. Sabe? Porque pensam que você vai ser feliz com dinheiro, mas não adianta você estar trabalhando. Metais da sua vida, sei lá. Tipo, 90% do seu ano num negócio que você não gosta. Só pra você ter 10% de felicidade? Não deveria ser o contrário? E é por isso mesmo. Eu não quero me importar com isso. Foda-se. Eu vou fazer o que eu quero na minha vida. Porque isso sou eu. A próxima parte da música já completa, né? Estou fazendo certo? Estou satisfeito? Eu quero viver a minha vida como deveria ser. Ou seja, você não deve satisfação pras outras pessoas. Você só deve satisfação pra si mesmo. Você tá feliz? É isso que você quer? Então beleza, continua. É só você viver a sua vida como você sente que deveria ser. Sabe como você sente que é o certo. Pessoas vão te julgar sem motivo nenhum. Talvez tente dizer que seus sonhos são idiotas. Mas não escute. Essa é a vida. A partir do momento que você tá sendo você mesmo, as pessoas vão fazer o quê? Vão te julgar. E as pessoas que fazem isso, o que elas estão fazendo? Na verdade, o que não estão fazendo? Não estão sendo elas mesmas. Porque a partir do momento que você tá de boa consigo mesma, você também tá de boa com os outros. Você tá de boa com a vida. Não tem por que julgar. Ou até mesmo você julga menos, sabe? Porque, assim, julgamento sempre vai existir. O problema é quando você bota esse julgamento pra fora. Sabe? O momento que você exporta ele e faz a outra pessoa sentir isso. Porque se você guardar pra você e tentar melhorar, tentar superar isso, vai fazer tão bem. Se não souber dizer uma coisa agradável... Então não diga nada. Eu posso falar isso porque eu tô fazendo isso recentemente comigo. Eu não sou uma pessoa totalmente livre de preconceitos. Até porque eu acho que ninguém é. Só que eu tento não externar isso, sabe? Eu tento não demonstrar. Porque eu quero ajudar as outras pessoas a se sentirem bem, como eu gostaria de estar me sentindo bem. Eles podem me desprezar, me ignorar. Mas eu estou seguindo o meu caminho. Eles podem me desprezar e me ignorar. Mas eu sou um herói e tenho música. Sabe? Não importa quantas pessoas sejam idiotas ao seu redor. Se você estiver bem, você vai continuar bem. Aliás, é só fazer como a dona Florinda fazia com o Kiko. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. E você vai falar, sim, mamãe. E pronto. É isso. Sai de perto desse povo. Até porque embuste é melhor manter longe. Porque você é um herói e você tem música. Inclusive, essa música pode ser interpretada de várias formas diferentes. No caso, eu acredito que é assim. Eu sou um herói e eu tenho as minhas ideologias, sabe? Eu tenho a minha própria força. Eu tenho alguma coisa que me motiva. Bom, vamos lá. Último pedaço da música. Eu não tô considerando refrão, tá, pessoal? Porque depois tem algumas coisas que repetem. Mas eu não vou repetir porque não tem porquê. Eu conheci muitos heróis na minha vida que me deram força e coragem pra sobreviver. Os heróis da nossa vida são o quê? As pessoas que estão ao nosso redor. É aquele esquema, né? Pessoas inspirando pessoas. Uma pessoa, principalmente alguém mais velho, né? Ou até mesmo alguém da sua idade, sabe? Uma pessoa que seja um raio de luz na sua vida, sabe? Uma pessoa que te passe um pouquinho da esperança que ela emana. Aquilo vai atingir você e vai te fazer bem. Me deram o poder de sorrir todo dia. Agora é minha vez. Para ser quem te fará feliz. Essas pessoas são os nossos guardiões, né? Podem ser nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos tios, tios. Enfim, quem cuida da gente. E essas pessoas, principalmente quando a gente é criança, vão tentar esconder, vão tentar receber nas costas todo o mal do mundo pra não chegar na gente. Eu já falei em guardiões porque justamente tem gente que às vezes não tem pai, né? Mas sempre vai ter alguém pra te proteger. Mas possivelmente você tem outra pessoa que você considera, né? Que seja esse seu protetor. Pode ser um professor, pode ser um amigo. Pode ser qualquer tipo de pessoa. Mas é uma pessoa que vai estar disposta a se sacrificar por você, sabe? Vai estar disposto a, quando as pessoas estiverem atirando, te proteger, sabe? Igual o Ash proteger o Pikachu, às vezes, dos ataques dos Firo. E aí, depois do Pikachu se sentir protegido, depois de um tempo, ele vai lá e vai mandar o choque do trovão pra proteger quem protegeu ele. A partir do momento que a gente tem o poder, né? Pra proteger outra pessoa, a gente pode trazer sorrisos. Só assim a gente consegue tornar o mundo um lugar mais da hora. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de música com as minhas opiniões e pontos do que eu acabei pegando nela. Pretendo trazer mais vídeos assim. Como esse daqui eu acredito que já é o segundo ou terceiro dessa série, eu não sei. Mas, enfim, espero que vocês estejam gostando. E é isso. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. E a gente se vê em breve, mais uma vez, aqui no Meu Amado Espaço. Uh! Eu quero minha torre aí, filho. Esse bagulho sempre desencaixa, viu? Mó ódio. Eu quero minha torre aí, gente. E aí, gente.